Querem fazer com que o público se desinteresse por medicamentos mais antigos e que já não dão mais tanto lucro, porque existem os genéricos e os similares, para que as pessoas criem interesse nas novas drogas, principalmente quando existe uma ilusão de que as novas drogas vêm do natural e que a farmacêutica não está interessada nelas. Olá, para quem não me conhece, sou Cláudia Feitosa Santana, neurocientista. No dia 17 de julho foi publicado um artigo científico comparando o que acontece na atividade cerebral antes, durante e depois duas drogas, não juntas, separadas, a droga X e a droga Y. Uma delas saía como promissora de tratamento para a depressão. Então, eu fui checar o artigo original. E o que ele traz? Com a utilização da droga X, a atividade cerebral era dessincronizada e poderia, então, ressincronizar, voltar de uma forma mais saudável. Só que no artigo não existe comparação com outras condições, mas só a comparação com a droga Y, que é uma droga que age de forma completamente diferente. O que eu achei mais estranho do artigo é que foi publicado na Nature, que é uma excelente revista, mas o problema era que trabalhos com ressonância magnética hoje em dia e tem que ter, no mínimo, 20, 30 pessoas. E nesse artigo tinha apenas sete pessoas. E era um estudo que essas pessoas precisavam voltar depois de meses para serem testadas novamente. E apenas quatro pessoas dessas sete que voltaram, sendo que uma das quatro é um dos autores do artigo, o que traz um problema de viés muito sério. Antes de entrar mais nos detalhes da metodologia, o que eu resolvi fazer? Eu fui onde eu sempre vou e fica a dica, porque é uma coisa muito boa que existe nos jornais científicos, que é uma sessão que se chama Declaração de Ética. Ali dentro você tem conflitos de interesse. E ali tinha uma lista, ou seja, a minha desconfiança encontrou um certo eco. Um certo eco não encontrou o eco, porque era uma lista infindável de interesses financeiros, de patentes a farmacêuticas. E dentre as farmacêuticas, há uma das produtoras de ponta e criadoras da droga Y. Ou seja, uma droga em segunda fase, mas a droga Y já está no mercado e a droga X está em segunda fase. Pergunto a você qual você acha que é a droga X, que é a droga promissora para depressão. Qual você acha que é? Enquanto você pensa, eu explico a droga Y. Utilizaram a droga Y como se fosse um controle. É o princípio ativo da Ritalina. E, inclusive, alguns autores tinham relacionamento com a Novartis, que é a produtora da droga Y. A gente descobre, pesquisando muito, que as próprias farmacêuticas querem fazer com que o público se desinteresse por medicamentos mais antigos, e que já não dão mais tanto lucro, porque existem os genéricos e os similares, para que as pessoas criem interesse nas novas drogas. Principalmente quando existe uma ilusão de que as novas drogas vêm do natural e que a farmacêutica não está interessada nelas. Bom, você já deve ter percebido que eu estou falando da revolução psicodélica. E, no caso aqui, a droga é a psilocibina. Um grupo com pesquisa clínica em terceira fase, ou seja, não existe ainda nada que a gente possa dizer que essa droga para depressão ou outro uso seja eficaz ou segura. Mas o que é interessante, pode ser que sim, pode ser que não, vamos esperar. Mas o que é interessante é que é o seguinte, as pessoas acham que nós estamos falando do natural. Não, mas nós já estamos falando de extração de uma parte do natural. Essa visão popular, ela é inclusive incentivada e financiada pela própria Big Pharma, como já percebeu a Novartis, está nesse artigo, junto, inclusive, nos Estados Unidos, com democratas e republicanos. Ambos querem essa aprovação. O que, se realmente for eficaz e segura, passar pela terceira fase e entrar no mercado, é mais um medicamento. Pode ser que tenha menos efeitos colaterais, pode ser que não, pode ser que funcione, pode ser que não. Vamos esperar para ver. Mas as pessoas estão sendo levadas a acreditar que o que pode ser aprovado é igual o que você vai lá e pega no cogumelo. Eu não estou tratando aqui das questões espirituais do uso dessa substância. Eu estou tratando aqui apenas de uma questão clínica. Se existem medicamentos há muito tempo no mercado e se tem pessoas que podem usar os medicamentos mais antigos, que são mais baratos, estão no mercado há muito tempo, já passaram por uma quarta fase de estudos, ou seja, são os estudos a longo prazo e os efeitos colaterais a longo prazo, seria muito mais seguro e muito melhor. Quando já não é mais uma contracultura e sim é o mainstream, que tem interesses financeiros sobre novas drogas, é que as pessoas podem ter apenas um recorte da realidade, porque a maioria das pessoas não sabem que essa revolução psicodélica tem um lobby gigantesco, muitos investidores financeiros, e tem interesse político tanto de democratas quanto de republicanos em qualquer outro lugar da esquerda e da direita. Como a pressão e o assédio é muito grande dentro da academia científica, pode ser que o assédio seja muito grande dentro do FDA, que é o que aprova. E é esse tipo de assédio que fez o FDA aprovar uma droga para Alzheimer, que não tinha significância clínica nenhuma, inclusive foi um erro gigantesco. No caso dos psicodélicos e em particular nesse assunto específico da psilocibina, eu espero que, se for eficaz e segura na terceira fase, que seja aprovada por questão disso. Mas nós saberemos, se for aprovada e não for eficaz ou segura, nós vamos ficar sabendo de qualquer forma, mas vai ser mais difícil. Se você gostou do conteúdo, me siga. E se você está sempre por aqui, continue comigo.